E dois homens foram presos ontem em um carro com uma placa, gente. Olha, esse caso é um caso daqueles que não dá pra acreditar. O carro estava com uma placa artesanal. Você já ouviu falar de placa artesanal? Eu já ouvi falar de hambúrguer artesanal, já ouvi falar de tanta coisa artesanal, mas olha só que coisa horrorosa, gente. Essa é a placa artesanal que o veículo estava sendo aí usado e foi localizado. Esse fato aconteceu na MG 385, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, é 3085 mesmo? É isso, gente. MG 3085. Essa placa feia que vocês estão vendo aí, segundo a Polícia Militar, foi localizada durante uma operação. O carro foi abordado após essa identificação da placa artesanal. Eu acho interessante, é uma obra de arte, realmente. Nós estamos vendo aí... Como, perdão, Juliana? A Juliana Zoid está falando comigo aqui, gente. Esse rapaz faltou a aula de arte. Realmente faltou aula de arte, viu? Está precisando de uma caligrafia, viu, meu filho? Realmente a situação estava muito difícil. Imagina só. Talvez a placa pode ter caído. Ele pensou o quê? Vou fazer aqui na mão? Vai que passa despercebido. Pelo menos alguma viatura me abordando, eu não vou levar uma fumada. Mas olha, o vexame está aí para toda a região. E reparem só, gente. O Z está invertido. Eu quero chamar a participação dela de novo, que eu sei que ela está muito feliz com essa informação aqui. Juliana Zoid, o que você achou dessa placa, Juliana? O Elias, isso que eu estava comentando contigo. Primeiro, a pessoa faltou a aula de artes aí, né? Está bem mal feita. O Z está invertido. Exatamente. Aquilo ali antes dos 5, a gente fica na dúvida, parece um 1, né? Talvez seja um 1. Uma placa horrorosa. Mas se o Z está invertido, poderia ser um L também. Você imagina só, Juliana? Não, sinceramente. Dureza. Dureza demais. É uma placa horrível de ver. Dá até tristeza ver o carro com uma placa dessa, gente. Olha, e aí os condutores que estavam nesse veículo, o condutor de 21 anos e outro rapaz de 27 anos, informaram que compraram o veículo para a roça por 4 mil reais. Ô, Juliana, agora eu entendi, né? O veículo foi comprado por 4 mil reais. Então explica essa placa desse jeito, né? Não, e se foi comprado para a roça, ele teria que rodar só na roça. Exato. Exatamente. Não tinha por que ele estar andando numa rodovia. E exatamente este o ponto, viu? Porque, de acordo com a PM, após vistoria, foi constatado que o carro foi furtado em Congonhas no início do mês. Olha só que caso, sim, absurdo. Carro furtado, uma placa tão absurda quanto essa. Os suspeitos, gente, também já têm passagens, adivinha por quê? Por porte ilegal de arma de fogo, drogas e homicídio. Mas não tem passagem pelo visto, Juliana Zoit, aí na aula de arte, como você bem disse, né? Eles foram detidos e levados para a delegacia de juiz de fora. Não é fácil, não, gente. Olha, vou te falar uma coisa, viu? Segunda-feira, já com a notícia dessa daqui, não tem cabimento.